Protágoras, livro de Platão, tradução de Carlos Alberto Nunes, editora da Universidade Federal do Pará, edição 2002, versão em PDF, disponibilizada pela Rede Mundial de Computadores, livro 39. Uma vez assentadas essas premissas, continuei. Entre si, mas que a outra, a coragem, diferia de todas as demais. O de que eu poderia convencer-me, disse ele, pelo seguinte, com efeito Sócrates poderás encontrar homens por demais ímpios ou injustos em alto grau ou intemperantes em excesso, ou supinamente ignorantes, porém dotados de grande coragem, o que te permitirá concluir que a coragem difere muito das outras partes da virtude. Naquele momento, eu me admirei muito da tua resposta e mais admirado me encontro agora depois de haver discutido convosco essa matéria. Daí ter-lhe eu perguntado se por um homem corajoso ele entendia audacioso ao que ele respondeu. Muito bem, continuei, explica-nos agora contra o que os indivíduos corajosos avançam sem medo algum. Para as mesmas coisas contra que avançam os cobartes? Respondeu que não. Então, é contra coisas diferentes? Sim, disse ele. Nesse caso, enfrentam os cobartes as coisas que inspiram confiança e os corajosos as que inspiram o terror, o temor? Sim, Sócrates, é o que todos dizem. Falas com acerto, respondi. Porém, não foi a eles que me dirigi, mas a ti, para perguntar-te, que é o que dizes que os homens corajosos enfrentam? Enfrentam as coisas que inspiram o temor, cientes de que são perigosas ou as que não o não são. Vou reler. Enfrentam as coisas que inspiram o temor, cientes de que são perigosas ou as que o não são. Ora, vou ver ele. Ficou demonstrado no que disseste há pouco que tal é impossível. Sobre isso também falas com acerto, lhe disse. Sendo assim, se a demonstração está bem feita, ninguém vai ao encontro do que considera perigoso, pois ficou provado que ser inferior a si mesmo é ignorância. Concordou. Então, é contra as coisas que inspiram a confiança, que todos se atiram, tanto os cobartes como os corajosos, de onde se conclui que tanto os cobartes como os corajosos se atiram contra as mesmas coisas. No entanto, Sócrates, são inteiramente opostas as coisas que os cobartes e as que os corajosos enfrentam. Para dar um exemplo, a mão, estes se mostram dispostos a ir à guerra, e aqueles fogem dela. E assim procedem, perguntei. Por ser belo, ir para a guerra, ou por ser vergonhoso? Por ser belo, respondeu. Logo, se é belo, também é bom, conforme admitimos há pouco, ao concluirmos que todas as ações belas eram boas. É certo, respondeu. Sempre fui desse parecer. Muito bem, retruquei. Porém, quem são os que tu dizes que se recusam a ir à guerra, ou ir para a guerra, apesar de ser isso uma coisa bela e boa? Os cobartes respondeu. E sendo bela e boa, perguntei. Não será também agradável? Pelo menos assim o admitimos, respondeu. Logo, é com conhecimento de causa que os cobartes se recusam a ir em pós do melhor, do mais belo e do mais agradável? Se concedermos isso, replicou, destruiremos tudo o que admitimos até aqui. E o corajoso perguntei. Não se atira para tudo o que é belo, bom e agradável? Necessariamente, disse. Teremos de admitir esse ponto. E não é também certo que, de forma alguma, os corajosos revelam medo vergonhoso quando têm medo, nem ousadia, condenáveis quando são ousados? É certo, respondeu. Não sendo vergonhosas, não serão belas? Não sendo vergonhosas, não serão belas? Concordou. E sendo belas, são boas? Sim. Por outro lado, os cobartes, os audaciosos e os furiosos, quando têm medo, revelam medo vergonhoso. E quando ousados, cometem ousadias condenáveis. Concordou. E essas ousadias condenáveis e feitas poderão ter outra causa, além da ignorância e da falta de conhecimento? É assim mesmo que as coisas se passam, disse. E então? O que faz que os cobartes sejam cobartes, dá o nome de cobartia, ou de coragem? O de cobartia? Sem dúvida, respondeu. E não se nos revelam cobartes por carecerem de conhecimento do que deve ser temido? Perfeitamente, disse. Logo, é por causa dessa ignorância que eles são cobartes? Concordou. E o que os deixa cobartes? Concordaste há pouco. É a cobartia? Disse que sim. Nesse caso, a cobartia viria a ser o desconhecimento das coisas que são de temer e das coisas que não são. Fez sinal afirmativo. Porém, a cobartia, perguntei, é o oposto da coragem. Concordou. E o conhecimento de que é perigoso e do que não é, não será contrário da ignorância disso mesmo? A essa pergunta também fez sinal de assentimento. E o desconhecimento disso é cobartia? Com visível relutância, fez de novo sinal afirmativo. Coragem, por conseguinte, é o conhecimento do que é perigoso e do que não o é. O contrário, justamente, da ignorância dessas mesmas coisas. Nesse ponto, não respondeu nem por mímica. Manteve-se calado. Então, interpelei-o. Como, Protágoras? Não respondes nem sim, nem não ao que te perguntei? Arremata tu mesmo o assunto, respondeu. Só desejo apresentar-te uma pergunta, repliquei. Se ainda és de opinião, como no começo, de que pode haver homens ignorantes, porém corajosos. Revelas grande empenho, Sócrates me falou. Em que sejas eu que te responda. Para ser-te agradável, dir-te-ei. Que, de acordo com os princípios que assentamos antes, parece-me que isso não é possível. Continuaremos a leitura do livro 40 no próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho